Um dos maiores sucessos da atualidade no Brasil Escreva aí Nayara Zé Pedro Tá estourada essa daqui, galera Há mais de um mês A número um do Brasil O DVD tá vindo pipocando tudo, pipocando tudo Nayara, vamos embora Nayara Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí E lixo Você tá de brincadeira Então é aqui O seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Se você se for na caia dela ou patuei você É que eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra ganhar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel Toma aqui uns 50 reais E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais